Plataforma Intacta 2 Xtend, um novo patamar de produtividade, juntos na nova era da soja. A evolução da agricultura, ela impactou muito. Você vê as melhorias que vem tendo com o emprego da tecnologia. Tem uma gama enorme de variedades para se plantar, tanto que às vezes a gente nem sabe o que vai plantar de tanta coisa boa, o que está chegando para a gente aqui. Foi uma revolução que veio agregar valor à nossa atividade. A agricultura, ela é o que movimenta o país. Então o futuro dela é só crescer daqui para frente, com novas tecnologias que estão vindo. Essas inovações que tornam um Brasil mais competitivo mundialmente na produção de grãos e soja. O desafio meu, enquanto não tinha a soja intacta, era muito maior. A gente não usava nenhuma tecnologia. A gente mexia com o solo todo momento. Cada safra a gente tinha que mexer com o solo. E as coisas vêm mudar para a gente depois de 90, que entrou o plantio direto, que as coisas vêm evoluir. Veio mais tecnologia em sementes. Começou a desenvolver a cultura do soja. Eu acho que a Xtend 2 vem com uma proteína para lagartas. Ela vem com o dicamba, já para nós termos problema de bulba. Acredito que no futuro vai ser muito bem usada. E a gente espera que a Xtend venha ainda com um incremento de produtividade. Que a tecnologia, a biotecnologia vai agregar em cima dessas novas variedades aí. Pelo menos aí, para a gente conseguir produzir algo a mais em nossas lavouras. Para chegar nesse lançamento, sem dúvida alguma, foram muitos anos de pesquisa para a gente trazer uma biotecnologia como Intacta 2 Xtend para o Brasil. Quando a gente pensa em uma tecnologia, a gente procura entender qual vai ser a dificuldade do agricultor em 10 anos. Então, quando a gente fala de Intacta 2, a gente está trazendo agora para o mercado brasileiro. E isso é importante a gente falar. É uma tecnologia que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Porque a tecnologia Intacta a gente só tem aqui. Então, além disso, a gente teve um esforço nos últimos 5 anos de uma equipe multifuncional trabalhando junta para poder trazer esse lançamento para o agricultor brasileiro e junto do agricultor brasileiro. Dentro da fazenda existe desafio? Sim. Mas isso está na nossa mão, onde a gente faz pesquisa, onde a gente busca, onde a gente contrata bons profissionais, onde nós estudamos, desenvolvemos e melhoramos para se tornar cada vez mais competitivo. Demora mais ou menos 10 anos para a gente conseguir desenvolver uma tecnologia para o Brasil. Um ponto importante que tem nessa jornada inteira, né? Sempre o agricultor está do nosso lado também. Porque quando a gente tem a aprovação regulatória para poder plantar a tecnologia, as variedades fora de estação experimental, quem é o nosso parceiro é o agricultor. E aí a gente precisa reconhecer aqui que nós temos diversos agricultores. Dentro da Bayer nós temos os agricultores eleitos, que são os agricultores referência e que nos ajudam a desenvolver biotecnologia para o Brasil. Eles nos ajudaram a fazer isso com o Intacta e acreditaram na Intacta e estão nos ajudando também com a Intacta 2 Xtend. Nessa última safra nós tivemos cerca de 450 agricultores, 450 áreas, onde a gente testou a tecnologia Intacta 2 Xtend junto com o agricultor, mostrando para ele os benefícios dessa tecnologia e como ele faz o manejo dessa plataforma Intacta 2 Xtend. Porque é uma tecnologia que a gente sabe que vem com a questão de plantas daninhas, que é uma maneira diferente do agricultor brasileiro trabalhar, que é a questão do dicamba. Então a gente precisava tropicalizar essa tecnologia. Então a gente vem há 4, 5 anos trabalhando com os experts, que a gente chama, para a gente poder desenvolver essa tecnologia para o Brasil, adaptada para o agricultor brasileiro. E sempre com foco na produtividade, que é o principal ponto que a gente quer com a nossa tecnologia Intacta 2 Xtend. Acredito que a plataforma do Xtend 2 nova vai revolucionar sim a questão de produtividade no mercado, pois além de dar maior resistência à nova molécula de câmbio para dar melhor controle de daninhas, também tem resistência lagarta e maiores testes produtivos. A virada de mesa das coisas saiu de algumas cultivares com limitações de produção, produzindo bem mais e com menos trabalho. A plataforma Intacta 2 Xtend vai trazer um novo patamar de produtividade para os agricultores. Essa solução começa dentro da semente, no DNA. É ali onde a gente começa a trabalhar toda a ferramenta que vai ajudar esse produtor. Seja ela tolerância a alguns herbicidas, seja proteção a seis lagartas que atacam a cultura da soja. Quando a gente sai da semente, ela vem acoplada com uma série de outras ferramentas, como treinamentos e capacitação, e até mesmo a parceria que nós temos com os principais obtentores que desenvolvem germoplasmas cada vez melhor adaptados para cada uma das regiões. Então a solução da produtividade, ela vem dentro da semente de Intacta 2 Xtend. Com isso a gente consegue proteger a planta. E se você protege a planta, ela consegue expressar a sua produtividade em caráter máximo. Porque quando a gente melhora uma planta, quando a gente traz uma genética nova para o mercado, ela já chega com alto potencial. O que a gente tem que fazer é produzir um ambiente que ela consiga expor esse potencial máximo que ela foi desenvolvida. E isso a biotecnologia ajuda no contexto da planta. Eu venho acompanhando essa evolução desde o começo. Então eu falo que mudou muito, muito, muito. E muito para melhor. Essa biotecnologia ajudou demais a gente. Primeiro a RR, para a gente conseguir limpar essa soja. Depois a Intacta, né? Depois a gente chegou a Intacta, onde é que a gente conseguiu passar do patamar de produtividade só nesse incremento dessa biotecnologia. Com essa tecnologia, como é fácil para conduzir essas limitações? O agricultor já tem disponível mais de 30 variedades com a tecnologia Intacta 2 Xtend, já para a safra 21-22. Então ele pode contar com toda a equipe da Bayer, que vai estar lado a lado com ele, para que ele tenha a melhor experiência com a plataforma Intacta 2 Xtend, e que no começo de 2022 ele tenha um resultado de produtividade surpreendente. Quando a gente junta produtos de ponta com o agricultor realmente querendo investir e conhecer tecnologia, a gente consegue ter sucesso nos lançamentos que a gente tem. A nova era da soja, ela é um novo momento para a agricultura brasileira. E a gente chama de nova era porque a proposta sempre foi da gente construir este novo momento juntos. Então a nova era da soja, ela passa pela produtividade, mas ela passa principalmente pela parceria e pelas opções que o agricultor vai ter para que ele entregue uma agricultura cada vez mais inovadora e sustentável. Música Plataforma Intacta 2 Xtend, um novo patamar de produtividade. Juntos na nova era da soja. Música 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 Música